Oi, oi manos e manas, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu estou bem, eu estou ótima. Gente, no vídeo de hoje eu vim aqui falar sobre o meu primeiro salário no YouTube, tá bom? Antes de tudo, me segue nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram, no meu Snapchat. No meu Instagram eu tô sempre abrindo ele pra conversar um pouco com vocês, pra gente se comunicar melhor um pouquinho, tá bom? No meu Instagram eu tô sempre passando fotos legais lá, que tem como vocês se inspirarem, se vocês tirarem foto igual a mim, tem como vocês me marcarem, que eu vou curtir, tá bom? Então é isso, e bora lá pro vídeo. Bom, gente, já falando aqui no começo do vídeo, que a gente não ganha milhares de dinheiro, a gente não ganha mil, a gente não ganha dois mil nem três mil, tá bom? Pra quem tá no começo não é desse jeito, tá? Não se iluda achando que é desse jeito, se algum youtuber tenta passar isso, mas não, tá gente? A gente não ganha isso do dinheiro, tá bom? Também não depende muito dos inscritos das pessoas, depende muito dos vídeos, das visualizações delas. Se ela posta vídeo quase todo mês, quase todo mês não, quase todos os dias do mês, pode saber que ela ganha assim um pouquinho a mais. Mas se ela posta vídeo com frequência, se as visualizações delas são boas, sim, ela vai receber um pouco mais, porque tudo vai do seu vídeo, vai das suas visualizações. Não vai criticar alguma pessoa ou dar dislike achando que isso vai interferir em alguma coisa, não, gente, isso não muda nada. E se você ajuda ainda ela, porque o que você vai fazer? Você vai dar mais uma visualização, tipo, você vai falar assim, ah, eu não gosto da Bruna, tá bom. Aí você vai no meu vídeo só pra dar um dislike ou pra comentar alguma coisa, é a bosta. Não vai mudar nada, porque você já entrou, já deu uma visualização, pronto, você já vai ajudar, então é o que importa, né? Então, pra comentários bosta, a gente tá cagando, gente. Eu acho que os youtubers de hoje em dia tá, tipo, cagando pra isso, sabe? Sabe? Eu acho que a gente se acostumou, eu mesma já se acostumei com esse tipo de coisa, tipo, uma pessoa fala, ah, que você é feia. Foda-se se eu sou feia. Tô nem aí se eu sou feia. Eu sou meu trocadão pra esse tipo de pessoas, tá bom? Mas o vídeo de hoje não tem nada a ver com isso, tá? Vim falar sobre o meu primeiro pagamento, tá bom? Então, como que eu tava falando, a gente ganha por visualizações, tá bom? Eu já falei em um vídeo sobre isso, então se vocês não assistiram esse vídeo falando sobre todas essas coisas, vocês podem procurar aí no canal que tá por aí eu falando sobre essas coisas, tá bom? Gente, primeiramente, o que você precisa ter pra você receber do YouTube? Você precisa participar de uma network. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre a minha network, caso vocês quiserem entrar na minha network, vocês procuram o vídeo por aí na minha playlist, que lá tá o link da minha network, se vocês quiserem entrar. É só vocês irem lá no link, preencher tudo certinho. Se vocês forem aprovados, eles entram em contato com você falando que você foi aprovado. Se vocês não forem aprovados, eles falam que vocês forem aprovados. Por alguma coisa que tem no seu canal, por algum direito autorado, por alguma música, tipo essas coisas, tá? Mas é difícil eles não aprovarem vocês, então vão lá, se vocês quiserem entrar na minha network, tá bom? É, então, o primeiro passo é entrar na network. O segundo passo é depois que vocês entrarem na network, vocês precisam criar uma conta no PayPal, gente. O PayPal é onde você recebe o seu dinheiro, onde eles transferem o seu dinheiro pra sua conta do banco, e eles também convertem o seu dinheiro de dólar pra o real, que é aqui do Brasil, tá bom? Dólares pra o real, entendeu? Então, vocês precisam, de qualquer jeito, pra você receber do YouTube, você precisa de uma conta no PayPal, gente. Se vocês não fizeram parte do Google... como é o nome? Google AdSense. O Google AdSense é outra burocracia, bem mais chato, bem mais difícil. Na network é tudo bem mais fácil, porque ele faz tudo isso pra você, tá bom? Então, depois que vocês entraram na network, criaram uma conta no PayPal... Gente, pra criar uma conta no PayPal não é muito difícil. Se você tiver seu cartão de crédito, seu cartão de débito ou poupança, é tudo mais fácil, porque vocês podem colocar toda a informação lá, você não precisa ser de maior, tá bom? Basta vocês terem um cartão de crédito, poupança ou débito e colocarem lá pra encher. É tudo fácil, gente. Vocês vão entrar lá, não precisam ficar... Ai, meu Deus, como faz isso? Não. Vocês vão entrar lá, vocês vão ver que é tudo fácil lá, tá bom? Se vocês não tiveram um cartão de crédito, débito ou poupança, não se preocupe, gente. Vocês podem colocar um cartão de crédito da sua mãe ou do seu pai ou de alguém de confiança. Vocês precisam precher tudo certinho lá, gente. Não é pra mentir, vocês precisam colocar tudo certo, porque senão vai dar algum burro, vai dar algum erro. Então, não é pra mentir lá. Vocês colocam todos os dados certinho. Se você for de maior, fala que seja de maior. Se você for de menor, fala que seja de menor, entendeu? Mas uma coisa, se você for colocar o cartão de crédito, débito ou poupança de outra pessoa, você precisa colocar os dados de tudo dessa pessoa. Não pode colocar, tipo, colocar o meu nome lá, Bruna, e colocar a conta da minha mãe. Não pode, gente. Vocês têm que colocar o nome da sua mãe, o cartão de crédito da sua mãe, tudo da sua mãe, tá bom? Então, depois que vocês fizerem isso tudo, tá bom. Vão estar tudo acerto, tudo certo, vocês vão lá. O que vai enviar seu dinheiro pro PayPal, tá bom? Seu dinheiro vai ficar lá tudo no seu PayPal. Depois que vocês fizerem isso e falarem assim, eu quero transferir o meu dinheiro pra minha conta. Lá tem tudo isso falando, tá bem. Aí vocês vão lá, transferir meu dinheiro pra minha conta. Aí vocês vão lá, vão colocar em transferir. E o primeiro salário, o que vocês vão fazer? Eles vão enviar uma quantia de dinheiro pra sua conta, tipo, 14 centavos, 18 centavos, tá bom? E vai falar lá que daqui a 5 dias vão chegar na sua conta. Depois passar 5 dias, vocês verem que chegou lá. Vai ter uma quantia pra cada pessoa, eles viram uma quantia diferente pra pessoa confirmar. Aí tá, tipo, chegou lá 14, 18 centavos. Aí vocês vão lá no PayPal, vai falar assim, chegou 14, 18 centavos. Vocês colocarem lá, chegou 15, 18 centavos, já dá erro, já era. Já era, vocês não conseguem, vocês vão ter que fazer tudo de novo. Então vocês têm que colocar certinho o que chegou na sua conta e colocar no PayPal. Então vocês têm que colocar certo, prestar atenção, porque se vocês errarem isso, vocês vão ter que fazer tudo de novo. Vai demorar mais 5 dias e a gente não gosta desse negócio de demorar, né? A gente gosta tudo na pressa, entendeu? Depois que vocês colocarem isso e preencherem lá certinho o quanto de dinheiro que chegou pra você, eles vão falar que você foi aprovada, tá bom? Aí já vai aparecer lá o seu saldo disponível. A sua network enviou 39 dólares, tá bom? Que foi o meu primeiro salário. Foi 39 dólares que enviou o primeiro pra minha conta. Dois salários do YouTube, tá bom, gente? O primeiro foi 39, que eu enviei tudo pra minha conta e foi 100 e pouco. E esses dias eu fiz, já faz uns 7 dias que eu enviei, que já chegou, eu enviei 59 dólares, tá? Não é bom você enviar todo o dinheiro, gente. É bom vocês deixar pelo menos uns 3, 4 dólares na sua conta do PayPal, tá bom? Não é bom vocês enviar tudo de vez pra sua conta. Pra tirar seu dinheiro da conta é uma coisa bem fácil, todas as mães sabem, entendeu? Se vocês tiverem alguma dúvida de como retirar seu dinheiro, é só se pedir ajuda pra sua mãe ou pra dona do cartão, tá bom? Que ela vai te ajudar. E é uma coisa bem fácil, gente. Eu acho que eu expliquei tudo certinho aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, qualquer dúvida, pode deixar aqui que eu respondo, tá? Qualquer dúvida. Eu respondo. Eu respondo, certeza, absoluta. Eu respondo qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Basta vocês deixarem aqui no comentário. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, não se esqueça de deixar o seu like, tá bom? E compartilhar esse vídeo pra alguma amiga sua que esteja querendo saber mais um pouco sobre isso, tá? Então, espero que eu sinto entendido certinho. Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui que eu vou responder, tá bom? Então é isso, tá? Não se esqueça do seu like. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Fui!